Episódio de hoje, Distorção Temporal. Versão Brasileira, pela Arte Rio. Eu me arrependo dessa decisão. Já chega! Não vou mais falar com você, pica-pau! Não pode fazer isso! Quer apostar? Mas eu achei que éramos melhores inimigos! Talvez o satélite tenha sido demais. Leôncio, não vai embora, não! É o meu saco de pancadas favorito! Oi, pica-pau! Eu sou você, mas do futuro. Oi, eu! Como eu tô? Você tá bem. Presta atenção, não toca nessa máquina do tempo e não come aquela pizza na quinta que vem. Como se eu não fosse comer a pizza. Ah, tem um monte de coisa que não pode tocar aqui. Acho que eu vou tocar sim. Olha pra mim! Eu tô voltando no tempo! Êêêê! Opa! Oh, não! Meu bebê! Eu salvo ele! Segura aqui, minha adorável bebê Leôncio! Vou te salvar! Pica-pau! Senhora, não precisa agradecer por eu ter salvo seu adorável... Você o colocou em perigo! Tchauzinho, pica-pau! Ah, eu tenho que consertar isso. Porque até agora esse não é meu episódio favorito. Caramba! Onde é que eu tô? Olha só, é o pica-pau! Pica-pau, eu sou seu maior fã! Pica-pau! Pica-pau, 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 pica-pau! Ah, legal, já chega. Você tem licença pra ser fanático assim? Ei, ele tá fazendo aquela parte do episódio beisebol maluco de 1943, né? Ah, corta essa. Vocês são doidos! Uh, ele tá fazendo aquela parte do chapéuzinho diferente de 1957. Eu tenho que sair daqui! Peraí, peraí! Ah, minha carona chegou! Eu tenho que ir! De que episódio é isso? Deixa eu ver, onde é que eu tô? Ei, parece que esse é o lugar certo! É, quanta diferença o meteoro pode fazer? Começando agora, a invasão do planeta Terra. O que é isso? Ah, é bom estar de volta! Ah, não! O meteoro! Os dinossauros nunca morreram! Ah! Eita! Ei, essa é minha máquina do tempo! Caramba! Isso é mesmo um montão de nada! Bom, parece que temos um tempinho pra relaxar! Ah, não! Isso é muito ruim! Pou, pica-pau! Você quebrou a realidade como a conhecemos! Desculpa por isso! Acabei! Agora eu te trouxe exatamente a época certa! O Leôncio tá ali te seguindo! Parece bobo dizer isso pra mim mesmo, mas não estraga tudo! A gente sabe que eu vou estragar! Tá legal! Agora é minha chance de resolver as coisas! Ei! Esse é meu desenho, seu bobo! Bife com queijo na Filadélfia! Você quer, cara? Vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Tá legal! Foi aqui que eu estraguei tudo da primeira vez! Vejamos agora! Aquele satélite era muito... satelitoso! Ah, peraí! Já chega! Eu não vou mais! Parar de abraçar você! Esse é o melhor presente do mundo! Bom, tá parecendo que tudo voltou ao normal! Vamos lá! Se a gente correr, dá pros dois irritarem o Leôncio ao mesmo tempo! Melhor que isso, só por encomenda! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje O que a Winnie quer? Versão brasileira Pela arte rica Pica-Pau! Você sabe que dia é hoje, né? Dia internacional do chapéu de milho flamejante? Não, Bo! É o dia... de pintar uma máscara de luta livre no rosto? Não! Mas até que isso ficou bem em você! Você não sabe mesmo que dia é hoje, né? Qual é? Que dia é hoje? Cérebro idiota! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Oba, oba! Eu amo aniversários! Peraí! Eu tô pensando em coisas... Aham! Deve ser o aniversário dela! Mas eu não tenho presente pra ela! Nossa! Esperaí! O que que o Zeca tem que eu não tenho? Uau! Ah! A Winnie quer de presente um corpão musculoso pra olhar! Nha! Onde será que o Pica-Pau está? Winnie! Hã? O Winnie! Vem cá e olha meus sombros enormes! Saca só o calibre desses braços musculosos! Tata-tata! Tata-tata! Tata-tata-tata! Winnie! Winnie! Eu tô aqui, Pica-Pau! Embaixo do seu pé! O que você andou fazendo? Até seus dedos têm músculos! Hã? Ah, tá! Tenho que voltar ao original! Todos pensam que sou louco! Opa! Deca da errada! Pica-Pau! Deixa eu pelo menos dizer que dia é hoje! Ah, tá-tata-tata-tata! Eu sei que dia é hoje! Uhul! Vai gostar de andar de avião! Bem-vindos a Pica-Pau Airlines! Capitão Pica-Pau falando! Por favor, apertem os cintos e deixem a mesa atrás dos assentos na posição vertical! Obrigado! Pica-Pau, tem certeza que sabe pilotar isso? Pica-Pau! É, é claro! É fácil! Tudo que eu preciso fazer é... Peraí! Babamos nós! Uhul! Fica-Pau! Cuidado com os passos! Pica-Pau, olha! A montanha! Chega! Eu vou mudar de volta para a Flórida! Cuidado com aquelas árvores! Pica-Pau! Ovelhas! Ovelhas! Pica-Pau! A-e-ah! Não dá pra parar esse avião doido! Ah, tá! Ah, ah! É aqui! Ah! Epa! Ah! Pica-pau, pode por favor parar e me ouvir por um segundo? Ela é difícil de conquistar. O que ela quer para o aniversário dela? Bolo? Todo mundo quer bolo no aniversário. Oh, meu bolo, ora! Winnie! Winnie! Feliz aniversário, Winnie! Olha o seu bolo aqui! Oh, alguém disse bolo! Eu estou tentando te dizer isso o dia todo. Não é o meu aniversário, é o seu! É o meu aniversário? E eu comprei ingressos para final de futebol. O que podia ser melhor do que ingressos para o futebol? Um bolo! Ah, vizinhos barulhitos idiotas! Então, me diz, Pica-pau, que dia é o meu aniversário? Seu aniversário? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. O pássaro e as abelhas. Versão brasileira. The Lardy. Uhul! 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 Crianças, não façam isso em casa! Uhul! Uhul! Yeah! Uhul! É por isso que ninguém gosta de abelhas. Se vocês não estão grudando tudo com seu mel, vocês estão fazendo casais de papel machê para passaram os atropelarem. Olha esse trabalho frágil. Frágil, frágil, frágil. Estou falando que é frágil. Vocês deviam fazer um time nota A, não um time de belhas. Ah, o que eu quis dizer foi... Me desculpem. Vocês não tomam boas decisões. Eu tava só brincando, gente. Não precisam levar tão a sério! Uhul! 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 Cinco, quatro, três, dois, um, decolar! Olha só, abelhas! Elas vieram do espaço! Eu vou tirar uma foto! Eu vou tirar uma foto! E aí, maestro! Valeu! E aí, eu vou tirar uma foto! Ai, pica-pau! Olha por onde anda, seu idiota! Ai, não! Abelhas! Ai, pica-pau! O que você vai fazer? Eu não sei, eu não sei! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, abelhas, abelhas! Abelhas! Ah, aqui está! Abelhas podem ficar tontas se você soltar fumaça nelas! Ah, olha! Little Jim tem um kit de controle de abelhas e eles entregam! Vamos comprar! Olha só isso! Compras num só lugar! É isso aí! Vamos nos espaldar! E aí, vamos nos espaldar! E aí, vamos nos espaldar! E aí, vamos nos espaldar! Eu já estou cheia disso! Vocês não estão satisfeitos? Ah, sim! Com certeza! Já sei! Não se preocupa! A gente vai limpar tudo e quando você voltar, vai estar tudo tirindo! É bom que esteja, senão eu vou ficar muito brava! Que bonito, né, pessoal? Olha a confusão em que nos meteram! Pica-pau! Eu focaria na limpeza se fosse você! Ah, é? Eu quero ver vocês me obrigarem! Ah, é? Ah, é? Maestro! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Ah, que dia fabuloso pra um churrasco! Ei! Onde minha comida foi parar? Deus, você comeu toda a minha comida! Com certeza não comi! Comeu sim! Seu saco de lixo glutão! Não fui eu! Ah, é? Prova! Deixa eu cheirar seu bafo! Isso foi um terrível engano! Tá legal, Leôncio! Já chega disso! O quê? Eu não fiz nada! Só tava montando a minha barraca! Então vamos fazer um teste nela! Parece que a sua tenda é um lixo! Quê? Se você queria um refrigerante, Leôncio, só precisava pedir! Eu te daria um bom prazer! Toma isso! Aaaah! Para! Tchau! 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 Eu tô passando esse sufoco enquanto aquele pinguim sem vergonha come toda a comida! Ô, pica-pão, olha! Olha, mamãe, uma morça voadora! Quantos galhos essa árvore idiota tem? Você! Era você que tava comendo a minha comida? Ah! 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 Choro! Hã? Você tentou, mas errou! Oh-oh! Ok! Então você tava roubando toda a minha comida, né? Adivinha! Tá na hora de cozinhar o ganso! Ou, devo dizer, o pinguim! Ei! Eu tava levando toda a culpa e os machucados! Então sou eu quem vai colocar ele na panela! Desculpa, Leôncio! Como eu comecei isso? Isso eu tenho que terminar! Mas é a minha panela!! Eu peguei ele! Eu vou cozinhar! Não, eu vou! Não, eu! Valeu, picolino! O cheiro tá ótimo! Mas não te redime por ter estragado meu churrasco perfeito! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Madeira de Leira Versão Brasileira Vela Arte Reina Concurso de Escultura em Madeira Jurado Hum... Eu fingimente aceito o prêmio em dinheiro Desculpa, pica-pau! Esse prêmio em dinheiro vai ser... Oh, peraí! Olha a escultura do Zeca! Temos um participante tardio! E o vencedor é... Zeca Urubu! Zeca Urubu! Zeca Urubu! Zeca Urubu! Esse dinheiro devia ser meu! Seca Urubu! Ele é um pecado mais tem que arrasse! Eu fico com isso, obrigado! Ei, olá! Acorda, gente! Podem me dar uma mãozinha? Que tal duas? Olha, gente! Estão demorando muito! Vazílio, eu tenho outro serviço pra você. Eu vou ter que cobrar hora extra. Tá bom, tá bom. Esculpe logo, Castor. Ahahahah! 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 O dinheiro é meu! É meu! O dinheiro! Ahahahah! 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 Vem cá para o meu amigo, parceiro, meu camarada! Sim! Eu vou pensar no assunto. Ah, tá bom. Tudo bem. Obrigado, parceiro. Eu sempre gostei mais de você do que de outras idiotas. Oh, eu não ligo pro que todo mundo diz sobre você, Zeca. E eles não falam nada de bom. Vai por mim. Você é um amorzinho. É feito de madeira podre. Tchau! Tchau! Eu tô aqui, bobão. Trapaceiros nunca vencem, Zeca. Ahahahah! E o verdadeiro vencedor é... Vasilio Castor! Eu humildemente aceito o prêmio em dinheiro! Ahahah! Só um instante, que barulho é esse? É um marinho saltador! Deve ter sido legal, porque isso foi um estouro Não vão embora, eu volto já com outro desenho Episódio de hoje, Pulando na Cachoeia Versão Brasileira, The Marte Rio Tá bom, novo cadente Luiz, sem macaquiz Presta atenção, esse é o livro guia das cachoeiras brasileiras Você tem que decorar ele todo, mas a coisa mais importante é Não pode descer pelas cataratas Que grosso Olha só isso, um barril Você me entendeu? Oi Luiz Olá, pica-pau, como vai? Eu vou descer as cataratas de barril Não vai não, sessão 722 Ninguém deve descer pelas cataratas num barril Que bobagem, a gente faz isso desde que eu era bebezinho Olha só Não comigo aqui Oi Luiz, olha pra mim, tô descendo Não pode fazer isso Faz parte da graça, cara Quando eu digo alguma coisa, escreva Eu quero dizer... alguma coisa Estraga prazeres Eu te avisei, pica-pau Você não pode descer nas cataratas de barril E numa banheira, eu posso? Não, não pode Posso descer nesse lindo carrão de luxo? Não, você tá me deixando louco Você não vai parar esse carinha E por que isso, Cadete Luiz? É simples, ele vai descer num sino de igreja Claro que não Lata de lixo? Joga fora Fantasia da cuca? Nem em sonho Você tá me dando nos nervos, Leôncio Ah, peraí Que tal lábios de cera? Nem se me calar Chile e tempo com grenadine extra Decorado com uma banana em chamas e três amoras? Parece delicioso, mas não! Que estraga prazeres Mas vocês sabem que eu vou descer as cataratas, né? Eu te avisei Você não pode descer as cataratas de barril Você é um barril de risadas Não faz isso, pica-pau É perigoso demais O lance de ser mais esperto que os idiotas É que você tem que pensar como um idiota E pode acreditar Não tem ninguém mais idiota do que eu Meu nome do meio é idiota E eu vou descer essa catarata É, mas numa bola de carne sueca De quatro toneladas Isso é diabólico Pra cada situação há uma solução Ah, uma bola de carne sueca Vem pra mim Ai, meu Deus Isso foi muito legal Pica-pau? Cadê o pica-pau? Não, não é o que você pensa Alô? Tenho o meu escritório imediatamente Ah, é você, chefe? Eu tô indo agora Hora da revanche Ai, pode voltar e bater na porta Desculpa, desculpa, desculpa Pode entrar O que que eu te falei sobre as cataratas? Ninguém pode descer nas cataratas Tá certo E o que você fez? Deixei alguém descer nas cataratas E o que isso quer dizer? Tá demitido Bom, Eliôncio Bom dia, chefe Peraí, não Tem aqui, cara Toma essa, seu chefe falso O meu chefe de verdade é mais bonito do que você Tá dando uma bela surra nele Obrigado, pica-pau Desculpa, desculpa, desculpa Ah, e o que aconteceu? Eu tô tão triste que acabei de ser demitido Acho que não preciso mais disso aqui Não fica triste, Leôncio Agora você pode descer as cataratas Até os turistas amam isso É verdade Talvez possa ser legal Aventura molhada aqui, vou eu Ah, quer dizer que agora pode descer essa catarata? Eu vou dar um jeito nisso Ai, minha doça Ai, aventura molhada aqui, vou Agora o gran finale Hum, o que é isso? Parece alguma coisa correndo Talvez água Ah, essa não Isso não é ótimo É Olha, Leôncio Esse lance todo de cataratas é muito divertido Peraí Ah, não De novo, não Bem-vindos às cataratas do Iguaçu Não vão embora Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje Acorda, pica-pau Versão brasileira Pela arte rica Um, dois, dois, dois E aí É Pela arte rica Pela arte rica Ah, isso é Ah, o que é Aplausos Oi, Tio Pica-Pau Oi, crianças Nós podemos dormir aqui? Não Por favor Tá bem Vocês podem dormir na cama extra A gente quer brigar com você, Tio Pica-Pau É, e fazer festa do pijama Mas eu tô muito cansado É, eu quero dormir aqui a noite toda Já chega Vocês têm que ir dormir O Tio Pica-Pau tá cansado Vocês não fazem ideia de quanta energia é preciso Pra comer mil x-búrgueres Não se preocupem, crianças O Tio Pica-Pau vai compensar vocês Vai ser muito legal Tio Pica-Pau? Bons sonhos Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! A gente tá com fome Totalmente famintos Tá bom, tá Mas sejamos rápidos Boa noite, crianças Tio Pica-Pau! A gente não escovou os dentes Eu já tô até sentindo as cares Então vocês precisam escovar os dentes, né? Prontinho! Dentes escovados! Maneiro! Muito bem, crianças Vão dormir, tá bom? Tá Tá com sono? Completamente acordada Que legal! Não, não, não... É isso aí! Ah! 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 Agora silêncio! Legal! Aham! É! É isso aí! Gostei! Há! Maneiro! É! É! Ah! Legal! É isso aí! Ah! Isso aí! Isso é muito maneiro! Ah, vou dançar sim, pode deixar! Agora, silêncio! O Tio Pica-Pau tá cansado! Tá bom, Tio Pica-Pau, a gente entendeu! Totalmente! Ah! Podemos brincar com o aspirador? Não! Ah! E esse é o releto? Negativo! Que tal um canhão? Não! Alarme de carro? Não! Que tal um... Cacheca de barulho! Vocês dois estão me deixando louco! Eu vou filmar tudinho! Isso super vai viralizar! Eu amo dormir na casa do Tio Pica-Pau! Ah! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Travessuras Assombradas. Versão Brasileira. The North. Duvido você bater na porta. Sem chance. Todo mundo diz que é mal-assombrada. Eu soube que, se prestar atenção, dá pra ouvir o fantasma que vive ali. Não teve graça, tio Pica-Pau. A gente achou que fosse fantasma. Ah, bobagem. Fantasmas são pura fantasia pra botar medo. Então prova. Duvidamos você passar uma noite nessa casa mal-assombrada medonha. Nessa casa? Com prazer. E, se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha cauda. Boa sorte, tio Pica-Pau. Você vai precisar. Foi bom te conhecer. Que fofinhos. Hum, que estranho. Olá. Eu me sinto tão sozinho nessa casa. Olá. Olá. Pica-Pau é um franguinho. Pica-Pau é um franguinho. Não sou, não. Eu sou um Pica-Pau. Eita. Gente, eu tenho visita. Eu sou um Pica-Pau, não um frango. Eu sou um Pica-Pau, não um frango. Eu sou um Pica-Pau, não um frango. Eu não tô com medo da minha sombra. Já tiveram a sensação de que estão sendo observados? Eu tô vendo coisas. Eu tô deixando meus nervos me controlarem. Epa, tá meio friozinho aqui. Ah, caramba. Tenho que sentar. Todo esse terror me deixou cansado. Eu tava aqui primeiro. Ah, me desculpe. Eu não percebi que essa... P-p-poutrona... Tava ocupada. Sim, Passarinho Pica-Pau. A palavra que tá tentando dizer é fantasma. Eu sei disso. Fantasma! Subindo. Valeu, parceiro. Não tem de quê. Sempre entro de cabeça. Uh, risadinha medonha. Tá legal. Esse fantasma tá frito. Ei, o que tá acontecendo? Para! Ei, eu sou um fantasma. Ai, que estranho. Uhul! Ah! Sai do meu topo! Sai do meu corpo! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Faz cóssegas! Ai, faz cóssegas! Sai de mim! Sai do meu topo! Sai do meu corpo! É meu! Eu vim beber! Não, é meu! Sai do meu corpo! Ei, o que tá acontecendo aqui? Ei, o que tá acontecendo aqui? Au! Agora eu sei como é! Au! Passarinho pica-pau! Para com isso! Para com isso! Au! Desculpa! Não se sente tão bem, né? Au! Agora a mesa virou com as assombrações! Au! Isso é urso portável, sacou? Oh, não! Esse gambá foi um pouco longe! De nós! Essa foi a gota d'água! Mas quer saber? Não me divirto assim há muito tempo! Sabe, nunca ninguém me visita! Talvez em parte porque eu seja um fantasma! Hã? Se você só queria visitantes, então eu tenho uma ótima ideia! Quer saber, ô passarinho pica-pau, essa foi uma ótima ideia! Tantos novos amigos! É! Meu trabalho aqui tá feito! Hã-ã-ã, tio pica-pau! De acordo com o tempo do episódio aqui, você só ficou na casa por cinco minutos! Lembra do que você disse? Ah, não! Ele disse comicamente... Se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha calda! Ai! Abre a boca, tio pica-pau! Hum, valeu a pena! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Natureza Muito Louca Versão Brasileira Dela Arte Rio Opa! O que eles estão fazendo? A formiga de fogo brasileira, apesar de pequena, tem uma picada poderosa! Uma prova desse inseto flanejante Vai... Vai fazer um prazer! Xô, xô, xô! Sai fora! Esse é meu programa! Como eu ia dizendo, uma prova desse inseto flanejante vai tocar fogo na vítima... Sou eu! Por favor! Ei! Oh, mas que peste! Como eu ia dizendo... Formigas de fogo! Eu amo isso! Isso é muito bom! Tem mais aí! Ah, venha! Vamos achar um lugar seguro! Então... Vocês estão fazendo um filme? Precisam de uma estrela? Eu já fiz alguns filmes também! Eu sou... O Universalmente Amado! Que câmera maneira! Deixa eu ver! Ah! Não toca no equipamento! Mas eu sou ótimo em tocar nas coisas! Deixa isso pra um cinegrafista profissional! A gente está aqui simplesmente procurando um estranho e desconhecido! Não achariam um estranho desconhecido! Não achariam um estranho desconhecido se ele passasse por vocês no fundo da cena! Agora, se não se importa, nós temos trabalho a fazer! Ah, vocês me fizeram deixar cair meu currículo! Está aqui, ó! Não! Obrigado! Hã? 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 Eu tenho uma ideia pra essa cena! Me dá a câmera! Isso é ótimo! Corte a parecida do Taruntine! Ok? Agora vamos ver! Põe ela bem aqui! Aqui, enquadrando essa carinha de ouro! Não importa! Não importa sim! Eu estava com o enquadramento perfeito! Hã? Hã? Está meio escuro aqui! Ah, melhorou! Não, não! Corga! Não precisa perder a cabeça! Eu ia até elogiar o trabalho de câmera! Tô sentindo um daqueles troféus de ouro! E aqui nós temos um grande porco espinho, amedrontado às questões! É, você não quer mexer com esses bichinhos. Você precisa do meu grande conhecimento. Muito obrigado, mas não tem nada para me ensinar. É mesmo, espere para ver isso. Ah, entendi o ponto. O focinho flexível da anca da planície produz o som de um ronco quando tenta atrair um parceiro. Elas também podem fazer isso. Legal. A Emma é uma criatura nervosa, mas geralmente segura de se aproximar. É, isso é meio verdade, mas... sabe o que deixa elas maluquinhas? Eu só sei que eu vou me arrepender disso. Elas amam biscoitinhos. Viram, elas amam o mesmo e nunca ficam satisfeitas. Infelizmente, elas ficam um pouco flatulentas. Nossa, não dá para aguentar. Acho melhor acender o focinho. Não! Uma morsa da terra bem grande. Não cheguei muito perto. Eu conheço esse cara. Deixa eu cuidar disso. A morsa da terra de presas atrasadas é ultra rara. Leôncius, cabeçadurius, dois neurônios. Ah, é? Bom, você é o Bica Paulus Malvádicos. Culpado. Apesar da maioria da gordura estar na cabeça, ainda tem o suficiente na barriga para fazer um brancolim. Por que você está fazendo isso? Eu vou te contar uma coisa que as morsas não gostam. Que as pessoas deitem nas barrigas delas. Morsas da terra inchadas são mesmo temperamentais. Bom, acho que terminamos. A gente afundou. A cada quadro, esse pica-pau maluco quebrando o nosso set e estragando os vídeos. Talvez a gente possa fazer uma montagem. Não vai ficar bonito, mas dá para ganhar umas visualizações. 50 milhões de visualizações. A gente tem que contratar aquele pica-pau doido. Pica-pau, você é uma sensação. Nós queremos que você seja a nova estrela da nossa série. É, estou cansado de atuar. O que eu quero mesmo é dirigir. Além disso, o pé grande não gosta muito de você. É, isso é verdade. Corta! Gravou tudo? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Guerra das Penas. Versão brasileira. Pela arte rir. Carnaval. Sem penas. Sem penas. Ainda sem penas. Onde é que estão todas as penas? Alô? Oi, pica-pau. Está pronto? O desfile começa em cinco minutos. Eu sei. Preciso de algumas penas para terminar minha máscara, mas está esgotada em todas as lojas. Ué, tenta na floresta. Nós não temos pavões no Brasil, mas a gente nunca sabe quem pode vir para o carnaval. Olha, um pavão. Eu sou muito sortudo. Isso é que é vida. Considere isso um empréstimo. Ai, 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 ai. Quem é que faz isso? Quem tirou a minha... Por que você... Quem é que faz isso? Me devolve elas, seu vândalo de cabelo vermelho. Sem chance. Derrouvei elas no jogo limpo. Seu ladrão de penas, roubador de penas. Milho de pipoca? Eu vou aceitar milho de pipoca grátis. Quem tá fazendo pipoca? Oba! Penas! Ah, cara esperto, né? Me dá essas penas de cauda. Ei, eu preciso delas. São minhas. Não, minhas. Minhas! 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 Suas! Não, suas! Eu disse que são suas! Fica com elas ou eu te dou um soco no bico. Hum... Bom, tudo bem. Já que você insiste... Hum... Acho que eu mostrei pra esse pica-pau-sabichão como é que se faz. Ei! Você achou que podia me enganar, não é? Você tem que acordar muito cedo pra conseguir enganar esse pavão aqui. Ah, é? Porque eu acordei às onze e meia essa manhã. Isso é cedo o bastante? Hum... Aí, ó... Aí, ó... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, esperto! Ai, 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 ai! Ah. Ah! Ah-ah! Hermas! Minhas pernas! Você não me passa pra... Ah! Ah-ah-ah-ah-ah! Eu vou acabar com você, você vai ver só, eu vou acabar com você, vou arranjar isso que você chama de... Tá um de esquerda, outro de direita, e mais um de direita, e mais dois desses. Que foi? Eu sou seu maior fã. Ei, essa é minha marca registrada. Minha linda crista. Oi, parceira, é bom te ver de novo. E agora é hora de atropelar esse carinha. Sai fora, cara! Desculpa dar a notícia, mas acho que você tem uma coisinha minha, pica-pau. Caramba, já tá na hora do desfile. É melhor eu parar de brincar. Cheguei! Nossa, o que um pica-pau não precisa fazer pra conseguir umas penas? Eu gostei da máscara. Não dá nem pra dizer que é você atrás dela. Como é que é? Não dá? Ei, essa coisa cobra minha crista. É minha marca registrada. Quem precisa dessas penas, né? Ninguém tem um penteado melhor do que euzinho. Vamos, vamos. O papai precisa de penas novas. Vem, cara. Pega. Vamos lá, gente. Vamos arrasar nesse carnaval. Por que não? Eu tenho as minhas penas de pavão de volta. Vamos lá. 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 Vamos lá.